São Paulo Cidade Dos rostos anônimos Na pressa Dos passos poetas verão Tua face Teus braços sempre abertos É São Paulo De encantos ocultos Pra quem conhecer Tuas ruas Avenidas Tuas luas Tuas vidas E desvendar São Paulo De aparência fria Um sol invisível Aquece Sempre mais teus sonhos Meu São Paulo É santo e serpente Doença e doente Musa e poeta De sonho e concreta Te amo Te amo São Paulo São Paulo Te amo Te amo São Paulo Prédios e espaços ocupados São Paulo Mil e cor e cor e cor e cor e cor e na manhã Cidade Dos rostos anônimos Na pressa Na pressa Desvendar São Paulo De aparência fria De aparência fria Te amo Te amo Te amo São Paulo São Paulo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo A CIDADE NO BRASIL